Música No lançamento da primeira estrada, eu vim testa a versão A do dentro do motor 1.8. Vamos nessa? Música Esse primeiro teste, a gente está saindo aqui da oficina Brenan. O carro se mostra bem disposto, ele sai bem. Como a rua é de calçamento, ele está trepidando um pouco, mas eu acredito que seja normal, até por ser um carro adventuring fora de estrada. E a gente vai pegar um trecho de terra, a gente vai testar um pouco dessa, até pelo controle de estabilidade que o carro tem. Também vamos pegar uma avenida, um circuito de cidade, para depois fazer a volta e retornar aqui para a oficina. Música Música A suspensão elevada garante uma certa, uma maior estabilidade, porém o carro trepida um pouco em obstáculos e a direção, mesmo hidráulica, parece um pouco dura. Mas eu acredito que seja pela versão, mesmo adventure, ela tem essa elevação para dar mais conforto na hora de obstáculos, na hora de ruas fora de estrada, de pistas fora de estrada. O novo acabamento, o novo design do painel, tanto da linha estrada como o Palio, de Palio King e Siena, foi toda modernizada, preservando aí, colocando o novo rádio em Black Piano, além do novo painel e da nova volante, agora com funções com teclas inteligentes, onde é possível controlar o rádio e o computador de borda. Música Além do novo interior e da nova grade frontal, a picape estrada também ganhou itens de série, como airbag duplo e freios ABS. Agora é a vez do Palio Adventure, equipado com câmbio Dual Logic motor 1.8. Na versão do Palio Adventure, equipado com câmbio Dual Logic, as borboletas atrás do volante permitem a troca de marchas e o botão S garante mais esportividade para o modelo. Música Música Bom, eu assumo daqui e agora a gente vai testar o Ciena L. Vamos nessa! O Vum agora está testando o Ciena L, que é a versão de entrada que ficou no lugar do Ciena Fai. No início do teste, a gente pode perceber que o carro está trepidando bastante, a gente está numa estrada que a gente chama Off-Road, né? Que é uma estrada que não é asfaltada e o carro está trepidando bastante. Vamos ver qual vai ser aí o desenlace desse teste. Bom, com a chegada do Fiat Grand Siena, o Ciena L, que é o que a gente está testando, ele assume o lugar do Ciena Fai. Apesar disso, o Ciena L, ele herda do irmão maior, que é o Grand Siena, o para-choque e chega com nova grade frontal. Esse daí são alguns dos destaques desse novo modelo da Fiat Grand Siena. Bom, dos três modelos que a gente está testando hoje, o Ciena L é o único que não possui comandos inteligentes aqui no volante, para regular a altura do som ou estação, por exemplo. Como é de praxe nessa renovação do Ciena, do Estrada, do Paleo Weekend, o painel desse carro, que é o Ciena L, também sofreu modificações. Inclusive com o som do aparelho de rádio, agora num tom Black Piano, que traz um toque, um requinte, um toque de luxo, digamos assim, ao modelo da Fiat.